Gatinho na abóbora, como eu modelei. Começo fazendo uma bolinha. Achato para dar o formato de abóbora. Faço uma marcação no meio. Com a espátula, marco os gomos. Começo marcando o meio. Vou marcando sempre o meio de cada parte. Observe, vou subdividindo para que fique certinho. Após terminar, refaço as marcações. A cada gominho, eu vou ajeitando para dar o formato. Vou modelar o gatinho. Para fazer o gatinho, modelo um rolinho. Divido as pontas do rolinho ao meio, dando beliscadinhas para formar as patas. Corpinho finalizado. Para modelar a cabeça, faço uma bolinha deixando ela oval. Para formar a orelha dou uma beliscadinha em cada lateral. Com a agulha de crochê, faço as marcações da orelha. O focinho, eu faço com duas bolinhas. E colo bem juntinho no meio da carinha. Com a massa rosa, modelo um coraçãozinho para o nariz. Com a agulha de crochê, faço as marcações para os olhos. Modelo duas bolinhas verdes. E colo, formando os olhos. Agora é só colar a cabeça no corpo. O rabinho, eu faço um rolinho, deixando uma ponta mais grossa. Enrolo ponta mais grossa e colo. Uso a massa verde para o talo e as folhas. Modelo uma coxinha, com a ponta fina e alongada. Faço quatro marcações. No talo da abóbora. Passo cola e colo, na cabeça do gatinho. Para o arabesco da abóbora, eu faço um rolinho bem fino. E enrolo as pontas. Modelo uma coxinha com a ponta bem fina, para fazer as folhas. Faço uma marcação de cada lado. E com os dedos vou ajeitando a folha. A Fe Psychology A Se inscreva. Observe que eu marco os veios da folha com esteca. Colo as folhas. Faço uma florzinha. Eu vou deixar o link do tutorial da flor na descrição do vídeo. Se inscreva. Colo a flor. Se inscreva. Antes de fazer o miolo da flor, sombreio a peça. O miolo da eu fiz duas bolinhas e colei. Com um pedacinho de massa, faço um rolinho bem fino. Corto dois pedaços bem pequenos, para colocar no meio do óleo do gatinho. Com giz pastel seco, faço o sombreado. Tchau. 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 Tchau.